No vídeo de hoje vamos conhecer a cidade de Santo Antônio do Monte, ou Samonte para os íntimos. Localizada na região centro-oeste do estado de Minas Gerais, Samonte tem como característica sua força econômica na indústria de fogos e artifício e principalmente a força de uma população hospitaleira e trabalhadora. Bora lá conhecer? Minas Gerais 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.